E aí pessoal, o patamar foi elevado com o melhor controle disponível no mercado, eu tô falando do Flydig Apex 3 e hoje eu vou mostrar uma versão especial pra vocês, a versão especial One Piece, lindíssima, maravilhosa, eu já mostrei o Apex convencional aqui pra vocês e hoje a gente vai revisitá-lo, né, porque tem mais coisa aqui que eu consigo testar hoje, tá aí tudo isso em conjunto com a parceira do canal, a Octoshop. E a Octoshop não é só parceira do canal, ela também é representante oficial da marca Flydig aqui no país, uma marca voltada pra gamers, comprando por lá você tem garantia de um ano nos seus produtos, ele vem do exterior e caso seja taxado, a loja cobra esse valor pra você, e você pode usar o meu cupom SINHOR LINGUISTA pra gerar desconto em toda loja pra você, quando você acumula com desconto do Pix fica mais cabuloso ainda, todos os links na descrição. E logo quando você receber o seu, você vai ver uma caixa toda vermelha, toda tematizada aí do personagem Shanks, né, do One Piece, é esse mesmo, né gente, confirma pra mim se é esse o personagem mesmo, inclusive até ele desenhado, que é bem bonito. Quando a gente abre a caixa nós encontramos a case, né, que o controle vem dentro, e também alguns avisos da Flydig, né, mostrando outros produtos do seu catálogo, que inclusive muitos eu já trouxe aqui no canal. A case, gente, é lindíssima, toda em vermelho, né, seguindo aí o padrão do controle, eu vou falar mais dela já já. E dentro, né, a gente tem o controle, claro, já mostro pra vocês, aí também a gente tem o receptor 2.4 pra você utilizar ele sem fio, né, e dois pares de analógico, né, cada um com altura diferente, né, pra você trocar dependendo aí da sua jogatina. E claro, também acompanha um cabo USB lonado de altíssima qualidade. E uma coisa interessantíssima é que ele vem com a dock de carregamento, o que deixa ele no ponto de vista custo-benefício, uma parada impressionante, bora dar uma olhadinha nisso aí. E vamos supor que você aí, né, tenha interesse em comprar um Apex 3, aí conjunto com a case pra proteger o controle, e também com a dock de carregamento, né, você vai ter que, hoje, gente, com 10% de desconto no Pix, né, mas o cupom do Sr. Linguiça tá saindo a R$ 770,00, esse conjunto do controle, né, padrão, mas a case, mas também a dock de carregamento. Lembrando, gente, que a versão padrão do Apex 3 tem as mesmas funções, tá, da versão aqui, edição especial One Piece, né. Estão vendo, ó, R$ 770,00 à vista, né, porém, né, com a edição One Piece, gente, ela vem com a case, como vocês podem ver, personalizada em vermelho, tá, e também vem com a dock de carregamento, já acompanha o produto. A gente vai colocar aqui o cupom, gente, Sr. Linguiça, vamos aplicar o cupom, certo, e na hora de finalizar aqui a sua compra, gente, caso você queira comprar no Pix, né, com o descontão, ele vai ficar, gente, ao todo R$ 662,00, né, ou seja, você vai comprar um produto, né, que é extremamente bonito, ainda vem com a case, com a dock, tá pagando menos, ou seja, a edição One Piece sai por R$ 660,00, mais ou menos, enquanto, caso você queira comprar tudo separado, iria sair R$ 770,00, uma diferença bem significativa aí na hora da compra, lembrando que o cupom Sr. Linguiça pode ser utilizado, tá, em toda a loja Octoshop. E o controle, gente, é o Flydigy Apex 3, que a gente já conhece, né, qualidade extrema, né, você tem aqui os analógicos que você pode tirar, eu falei pra vocês, ele é compatível aí com PC, Android, Nintendo, Switch e também iOS, né, a gente tem também os gatilhos adaptativos, né, igual do PS5, que funciona não só pros jogos da Sony, mas pra qualquer jogo utilizando o aplicativo, né, a gente tem também essa faceplate, né, que você pode, ó, inclusive, ó, isso aqui é uma borrachinha, você pode remover do seu, né, caso você queira, aí também aqui o direcional, você pode remover e tirar a faceplate aqui dele, ó, olha só, gente, ele sem a faceplate, ó, todos os detalhes em dourado, muito bonito mesmo, isso aqui você pode customizar, né, quer ligar ele aqui, ó, pode customizar do jeito que você quiser, ele vem com o escrito aqui, e na parte de trás nós temos botões de macro, ligar e desligar, lembrando que são quatro botões de macro, né, a gente tem, ó, tudo emborrachado, tá de alta qualidade, pra sua jogatina, ó, pra você pegar e ficar bem bacana ali na hora da jogatina, com certeza um produto, gente, excelente, tá, excelente mesmo, o melhor controle disponível no momento, ó, botões de clique, né, tem um curso muito bom, um apertar muito gostoso, tem aqui também entrada, né, no caso suporte pra celular, suporte universal, eu recomendo da própria Flydigy, eu deixo o link na descrição. E aqui, gente, tô com o programa aqui, o Flydigy Space, né, o programinha da Flydigy pra você gerenciar o seu controle, a gente pode vir aqui no modo de PC, por exemplo, né, nós temos diversas configurações, gente, ó, tem intensidade da vibração, você pode mapear as teclas do jeito que você quiser, inclusive as macros, né, você pode também customizar o seu joystick, joystick, né, no caso, zona morta e tudo mais, tá, lembrando que são joysticks de excelentíssima qualidade, a gente tem também aqui a sensor de movimento, tá, ele funciona no Nintendo Switch como modo de switch e também ele tem um sensor de movimento capaz de funcionar com qualquer jogo, tá, eu vou mostrar aqui também pra vocês, e a gente tem, gente, modos aqui, é, pro gatilho, né, no caso que ele é igual do PlayStation 5, né, a gente tem alguns modos aqui já pré-prontos, né, você pode configurar tanto pro esquerdo quanto pro direito, mas voltando aqui, ó, por exemplo, a gente tem perfis, gente, isso aqui veio depois que o Apex 3 foi lançado, a Flydigy, ó, ela colocou já perfis prontos pra alguns jogos de PC, vocês podem ver, tem o Forza, né, Red Dead Redemption, tudo mais, já vem perfis prontos, é só você aplicar no seu controle, mas você pode customizar caso você queira, a gente tem também as configurações no display, né, que é esse ledzinho aqui, ó, você pode criar GIFs customizados e tudo mais, e tudo aplicar aqui no seu controle, você pode criar um GIF seu e colocar aqui, por exemplo, né, eu gosto desse padrão, tá aqui, aí você pode configurar algumas coisinhas também na barra de status, certo, tem o modo também de iOS, o modo de Nintendo Switch, tudo isso você pode configurar, inclusive ter muitos perfis, né, até quatro perfis pra você trocar ali no seu controle, na plataforma que você tá utilizando. E pessoal, a nível de curiosidade, eu estou aqui no jogo Black de Playstation 2, né, utilizando o PC SX2, lembrando, né, que você vai poder utilizar esse controle em qualquer projeto que a gente tem aí, porque ele tem X Input, assim como qualquer jogo de PC, e também qualquer serviço de streaming, ele será identificado, né. O Black, gente, é um jogo de PS2 também, de Xbox, né, Xbox clássico, e até onde eu sei, ele não tem gatilho adaptativo, né, o DualShock, e muito menos o controle do Xbox clássico tinha essa função, tá, e olha aqui, eu mapeei o controle do jogo pra ele atirar no gatilho, e olha só, é claro, não tá configurado certinho, ó, mas você pode ver que ele tem a resistência, ó, ele dá o feedback pra gente, né, isso aqui seria mais interessante se eu tivesse com uma metralhadora, né, pra demonstrar pra vocês, mas, ó, ele funciona com qualquer jogo, tá, basta você configurar, tem ali os presets como eu mostrei pra você, tá, mas basta você configurar que ele vai funcionar tranquilamente, coisa que o DualSense não faz, né, até onde eu sei, ele só funciona ali com jogos da Sony, né, jogos de Playstation 5 que utilizam essa função, mas aqui no Apex 3 você tem essa versatilidade. Outra coisa também, gente, interessantíssima, aproveitando que eu estou aqui no Black, né, até onde eu sei, tá, o controle, o Playstation 2, Xbox clássico, eles não tinham, né, suporte pra sensor de movimento, né, não tinham controle com esse suporte, eu configurei, gente, aqui o Apex 3 pra utilizar o sensor de movimento no analógico direito, né, eu configurei pra ele ser ativado na macro, olha só, tô aqui com o controle, né, e, ó, eu posso ativar, desativar, configurei a sensibilidade e olha só, agora o nosso Black de Playstation 2 tem o sensor de movimento funcionando com controle, gente, ele não tem suporte nativo pra isso e o controle oferece esse suporte pra qualquer jogo, você pode configurar um FPS aí e meter o sensorzão de movimento que vai funcionar algo simplesmente impressionante. E a primeira vez, gente, que eu tô com o Apex padrão aqui, eu não tinha o Nintendo Switch, né, mas agora tudo mudou, aí a gente vai testar, eu vou ligar aqui o controle pra vocês verem, deixa eu ligar aqui na parte de trás, lembre-se sempre, ó, de ligar aqui no On-Off, ele tem esse switchzinho, né, e ó, aqui no menu, né, no menu você muda, né, as paradas, no caso aqui eu já fui até automático, podem ver que tá até automático, ele já conectou com o switch, ó, se eu clicar aqui no botão LR, o controle já vai estar totalmente funcional, como vocês podem ver, funcionando no switch, então, mas, indo aqui no menu, ó, rapidinho, pra vocês ficarem por dentro, se eu clicar e segurar, vai vir tudo em chinês, tá, em chinês mesmo, gente, não esquenta a cabeça, né, aqui a gente tem os modos, X-Input funciona no PC, né, funciona também em dispositivos como o Steam Deck, e tudo mais, padrão X-Input da Microsoft, o D-Input funciona pro Android, switch pra switch, né, a gente tem o modo de iOS pro dispositivo Apple, tem também o Android, o modo próprio de Android, ele tem um sisteminha de mapeamento exclusivo da Flydigy, tá, que eu recomendo demais, e aqui tem o modo Flash, se eu não me engano, pode ser usado no Android também, a gente tem outras configurações aqui, ó, peraí que eu desconectei sem querer, aqui no PopControl, você pode mudar os perfis, né, que você configurar utilizando o aplicativo, certo, você tem aqui uma opção pra você modificar o brilho, né, do LEDzinho, tem essa outra aqui, que é pra você colocar o sinal, né, de pareamento, certo, e aqui a gente tem algumas opções, no caso, informações a respeito da Flydigy, manual e tudo mais, tá tudo em chinês, como eu falei pra vocês, mas é bem intuitivo, bem de boa mesmo, e tá totalmente já funcional com o Switch, deixa eu colocar aqui um joguinho pra gente testar, tá aqui, gente, com o Mario, né, Super Mario 3D World, mais o Bowser's Fury funcionando de boa, lembrando que ele vai se comportar, né, como um Nintendo Switch Pro Controller, né, ou seja, você vai ter ali todas as funções de um Pro Controller, né, tirando a única coisa que ele não tem, é a leitura de Amiibos, né, ele não tem NFC, tá, mas fora isso, sensor de movimento, essas paradas, tudo vai funcionar perfeitamente, né, e claro, ele também funciona nos mumus, né, como por exemplo, o Yuzu e o Jinx, falando nisso, bora testar, exatamente, essa função, e aqui gente, ó, tô com ele no Yuzu, né, funcionando tranquilamente, certo, vai funcionar com o Yuzu, o Yuzu e o Jinx, aí também outros projetos aí, que utilizam sensor de movimento, aí vai de você, X-input com o módulo de switch, né, vai funcionar com o Semu, Citra, Dolphin, e por aí vai, aí testando aqui o sensor, deixa eu colocar aqui, que tá difícil, mas ó, funcionando perfeitamente, sensor muito preciso, inclusive, né, e funciona, claro, né, sempre bom lembrar, no próprio console. E no Android, gente, nós temos o aplicativo da Flydigy, eu testei ele aqui rapidinho, né, pra mostrar pra vocês, né, você pode atualizar a firma do seu controle, nós temos dois modos distintos, tá, um eu recomendo pra você utilizar, né, com o Mumus, por exemplo, e o outro, pra jogar com games nativos de Android, você pode usar a própria ferramenta da Flydigy, pra mapear os botões touch, para o seu controle, então é uma ferramenta muito avançada, e muito boa. O aplicativo também pode ser usado, para customização do controle, na iluminação, e tudo mais, pra deixar ele com sua cara. Eu testei ele rapidinho, gente, no Vita 3K, a última versão do Vita 3K, tô jogando ali o Uncharted PS Vita, né, foi reconhecido tranquilamente, totalmente auto mapeado, né, caso o projeto tenha essa função, tá aí, tô jogando de boa, sem nenhum delay, sossegado, caso você tenha o suporte pra Flydigy, você pode acoplar, né, o seu celular no controle, tá aí, transformar nele num console de mão, um console portátil, muito bom mesmo. E pessoal, qual é o meu veredito, né, pra essa belezura de controle? Olha só, que coisa maravilhosa. Gente, a verdade é que ele se tornou melhor ainda, de quando eu trouxe, né, a versão padrão dele aqui no canal, isso porque, né, a gente tem um suporte ainda maior da empresa, né, trazendo presets, pros gatilhos personalizados, né, com feedback háptico, né, a gente tem mais GIFs, tem mais opções de customização, tudo isso, com uma qualidade extrema, tá, extrema mesmo da Flydigy, quem tem, tá, eu nunca vi alguém reclamar desse controle, né, se você gosta de anime, ou simplesmente achou bonito, tá aqui essa opção, né, eu nem assisto One Piece, quando eu vi isso aqui, eu falei, me veja 12 unidades imediatamente, tá, então, se você quer, gente, um controle topo de linha, tá, um investimento aí na sua jogatina, no PC, no Android, multiplataforma, né, no Nintendo Switch, tá, este controle aqui vai te atender perfeitamente, gente, é um doce, se não o melhor controle que tem disponível no mercado, eu deixo o link na descrição, lembre-se de usar o meu cupom, senhorlinguista vai te garantir mais desconto, né, lembre-se, se você puder acumule com o Pix, você vai ter um desconto gigante, tá, e o valor agregado dele é muito bom, porque ele vem com a dock também, com a case, certo, muito, mas muito bom mesmo, muito obrigado aí a Flydiz, muito obrigado a Octoshop, e fui!